Menina Sedução Princesa, tão linda, cê dança, você brinca, me provoca, me fita e some no baile, não sei o que fazer Teu jogo, teu jeito, eu quero, tá feito, lembro, daquele beijo no baile, eu sei quem é você A primeira vez que eu te vi, teu jeito de dançar me seduziu, teu jeito de me olhar me conquistou Você nem percebeu que eu fiquei sem show A primeira vez que eu te vi, teu jeito de dançar me seduziu, teu jeito de me olhar me conquistou Eu só sei que parei você, menina sedução Vem, vem pra mim que eu te quero, vem, vem, vem tudo que eu quero Vem, é ter você nos meus braços, até o amanhecer Vem, você é tudo que eu sempre quis, vem que eu vou te fazer feliz Eu prometo que você não vai se arrepender Menina sedução, roubou meu coração, eu já sabia que essa era a sua intenção Já tava preparado, eu tô apaixonado, e eu quero ter você sempre do meu lado Sempre a minha dúvida, eu vou te dar meu mundo, meu coração Batendo junto ao centro da segunda Batendo junto ao centro da segunda A primeira vez que eu te vi, teu jeito de dançar me seduziu, teu jeito de me olhar me conquistou Você nem percebeu que eu fiquei sem show A primeira vez que eu te vi, teu jeito de dançar me seduziu, teu jeito de me olhar me conquistou Eu só sei que parei em você, menina sedução Menina sedução, você já roubou meu coração E agora que eu já tô apaixonado, eu quero ser teu namorado